Que tomem como a vida é molecada Na minha casa é uma bagunça da nada Já vem no fundo como a vida quer chorar Na minha casa se tua salventura E lá mais briga só por causa de mistura Na minha casa tem uma confusão Que não envolve a mim com forma de ladrão E assim mais é buscar Vai enciclodando e ela vai morar com mais A minha casa é molecada Eu vou embora, vou de carona Na minha casa tá pior que uma zona Eu vou embora, mas voltei Porque lá fora parece o meu parceiro Na minha casa se tua salventura E lá mais briga só por causa de mistura Na minha casa é uma confusão Que não envolve a mim com forma de ladrão E assim mais é buscar Porque lá fora parece o meu parceiro E lá mais briga só por causa de mistura Eu vou embora, vou de carona Na minha casa tá pior que uma zona Eu vou embora, mas voltei Porque lá fora parece o meu parceiro Essa menina linda tá linda para morar Fica me olhando com a cara de safada Quem beija minha boca, beija não tá com nada É um tacón e é um tapinha da raça É um tacón e é um tapinha da raça E você quer, quer um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha da raça E você quer, quer um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada Beleza, auxilêim! Simbora sim! Uh! Vamos lá, nós tem cocinas Um camo aí de farró Da grande fica muito louca alucinada Com um tapinha da raça Da grande fica muito louca alucinada Morpe uma piccada A grande fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha da raça Tua garminha se sendo louca alucinada Nua garminha tinha me parem um saiu Leuna garminha que mora Perca a raça Eu queiro as tuas かな Forra built taxadas Ser mas eu tenho do aborto Mas, pra casa a minha rua Cadê a minha rua Sei! Eu consigo Nesta casinha dela Eu vou descer, vendo a casinha dela Eu vou descer, vendo a casinha dela Traga a sua força, dá um avatão dela Eu vou descer, vendo a casinha dela Eu vou descer, vendo a casinha dela Eu vou descer, vendo a casinha dela Traga a sua força, dá um avatão dela Arrocha aí, coxilhoso cavóio do caro A barbaridade, que? Tomar mais, carrete aí Beleza? Eu tô mostrindo, mas porque eu tô legal Essa gatinha tem os reis da sua Hoje eu morrinho de melhora, assim ela esmola Se o seu palo se eu vou ficando quando eu volto Quando eu morro a vida, esse aqui vai me mostrar Se eu quero volar, se eu quero ver como é que faz Vou pra lá cima com aquele dois de grado Quando eu saio de melhora, venho por meu lado, vai Eu vou vencer dentro da tecinha dela Eu vou vencer dentro da tecinha dela Eu vou vencer dentro da tecinha dela Cada vez eu posso dar uma maçonela Eu vou vencer dentro da tecinha dela Eu vou vencer dentro da tecinha dela Cada vez eu posso dar uma maçonela Sou malzinho e simbózinho Ergular chafá-fló, volcano e balada Eu sou um bagadão, eu sou um bagadão Caralho, sou um cadernão, vira pelo meio de um Depois eu tô dancadas na rua, tá a boca do forvão A boca do forvão, eu sou uma mamãeira Eu sou sua engenheira e eu só canso com você Eu sou com você, eu vou te ver essa banda Eu cuido a sua boca e dê essa coisa pra valer Fazer beber, fazer beber, fazer beber Cuido a sua boca e dê essa coisa pra valer Fazer beber, fazer beber, fazer beber Cuido a sua boca e dê essa coisa pra você Bora fazer bebê, vamos Eu vou lançar fobó, vou cair na balança Na uma maquizada, eu sou do bagadão Pra dançar um baredão, me dito que mais uma Eu sou gata na rua, tá na boca do fobão Na boca do fobão, eu sou da mamonela E nessa surrigueira que eu só danço com você Vai dançar um bolozinho, eu vou te deixar luta Então pega só um pouquinho dessa, tem pra valer Pra bebê, pra bebê, pra bebê Pega só um pouquinho dessa, tem só com você Pra bebê, pra bebê, pra bebê Pega só um pouquinho dessa, tem pra valer Vai delícia, sim! Deixa o bolo lançar, deixa o bolo curtir Pobo tá gostoso, eu não vou sair daqui Deixa o bolo curtir, deixa o bolo lançar Pobo, bolo, desculpe, não tem hora pra parar A festa tá roubando, a boleta tá chegando Deixa o bolo, desculpe, desculpe, não tem hora pra parar A festa tá roubando, a boleta tá chegando Peguei te agarradinho, meus currinhos se pegando Tá sombrando, moleque, tá tudo liberado Tá assinando o forró e você tá cobrinado A festa tá roubando, a boleta tá chegando Peguei te agarradinho, meus currinhos punhendo Tá sombrando, moleque, tá tudo liberado Tá assinando o forró e você tá cobrinado Deixa o bolo lançar, deixa o bolo curtir Pobo tá gostoso, eu não vou sair daqui Deixa o bolo curtir, deixa o bolo dançar Falando com o meu sobrinho, não tem hora pra parar Simba! Eita, nesse convívio que está na festa lá no carro de boi Vai postar na direção, assim, eu sei A solidariedade Simba! Simba! A solidariedade Essa mulher eu vou esquecer Ela quer botar em cima de mim Ela que logo me fez Tá pensado que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer assim Vai, 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 vai Do cavalinho 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 Vai, 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 vai Segura a gatinha, se não seca menos Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Vem da pavadinha, sou eu da pavadinha Da pavadinha, da pavadinha Vem da pavadinha, sou eu Essa mulher enlouquecer Ela quer voltar em cima de mim Ela que não me fez Pra descer, eu sou seu cabadinho Eu vou dizer que dá sim, vai, vai, vai No cabadinho, 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 alemão, alemão Fico na gatinha, se você cae Ou vamos no pé, fã, fã, fã Fico na pavadinha, se você cae longtime, da pavadinha, da pavadinha E não tomava a Zone, tomava web Na pavadinha, da pavadinha Vira uma bala sobre ele 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 Eu vou te pegar dizer que você vai aprender Eu vou te pegar o gol de levar com o meu amor Eu vou fazer em mim até o dia amanhecer Por mim é muito bom que eu passei a aprender Vem comigo para que eu ensino Que é o meu senhor! Vem fica, vem fica, vem fica, vem fica, vem fica Vem fica, vem fica, vem fica, vem fica, vem fica Parbalidade!